Tratam os ladrões. Venha, aceite a sua morte. Você não vai a lugar algum. Você coloca-me em contato e figas em jogo. Já vivi tempo demais para tolerar alguém como você. Minhas botas vão despedaçar seus ossos. O que você fez com a minha filha? Minhas botas vão despedais. Minhas botas vão despedais. Minhas botas vão despedais.